Boa tarde a todos, bom dia a todos. É com grande honra e com grande prazer que eu recebo aqui o nosso ilustre amigo em primeiro lugar, doutor Carlos Orozco. E hoje ele vai explicar para nós um pouco mais, vai aprofundar o conhecimento a respeito da chave à coerência e sobre coerência, o livro que ele próprio escreveu e eu ajudei a traduzir. Doutor Carlos Orozco, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando quem é o doutor Carlos Orozco. Obrigado, Cláudia. Olá, meu nome é Carlos Orozco, sou um cientifico formado nas áreas das ciências da saúde. E tenho estudos tanto de licenciatura como de maestria, como de doctorado, como de posgrado, em diferentes áreas das ciências biológicas e da saúde. E isto me levou, com o tempo, a desenvolver um interesse especial em isto que se chama física cuántica, que tem que ver com a materia por ser física. E é cuántica porque lidia com a mínima quantidade de energia que é necessária para que um sistema possa ser eficiente. E estes sistemas são os sistemas biológicos. Eu tive o grande honra de poder acessar a informação por meio da minha formação profissional e centrar-se ao redor de algo que chamamos a chave da coerencia. A coerencia é um fluxo de informação que precisamente permite a interconversão de algo que chamamos a matéria em energia. E a energia é tudo porque está em todos os lados e o pode tudo. É questão de simplesmente entonar nossas frequências se falamos de um espectro electromagnético para poder utilizar algo que se chama electromagnetismo em desenvolvimento de tecnologia que utiliza a chave da coerencia para permitir que há um fluxo de informação entre o que chamamos a intenção, o propósito e o significado. Tudo tem um quê e o quê tem um para quê e o para quê tem um porquê. temos um livro disponível que fala precisamente sobre a interação de estes três componentes para definir o que chamamos congruência porque a congruência únicamente pode acontecer depois de que há coerencia e a coerencia, como acabo de dizer, é um fluxo de informação que é livre e permite que a informação, que é o processo de formação, que é o processo por meio de que as coisas se formam para dar origem a o que chamamos uma realidade. E isto é muito bonito porque se aplica a todos os sistemas biológicos, incluindo ao ser humano. algo que é muito interessante é ver como a interação da energia nos permite formular passos para que, seguindo-los em função de qual é a nossa intenção ao querer fazer algo, podam formar o que chamamos a nossa realidade. E a lade a a coerencia tem dois caras. Uma é a cara da coerencia e a outra é a cara da congruência. A cara da coerencia tem três pirâmides que não são mais que que são que são captadas a nível electromagnético por o que podemos chamar um espectro de energia. isso nos permite falar de luz. E aí vem a palavra fotão. E os fotões são emissões que acontece graças a que o espaço onde estamos ocupa um lugar. O que é o tempo. E agora podemos falar como Einstein o fazia sobre o espaço que é melhor conhecida como a quarta dimensão. Então, as coisas acontecem no momento adequado, no lugar adequado, para fazer o adequado com as pessoas adequadas. Quando isso acontece, temos um fluxo, um fluxo de informação que permite a expansão de energia. A energia toda a universo está continuamente reciclando. As coisas começam para terminar e começar de novo. Este é um ciclo que se repite segundo a segundo em diferentes dimensões de isto que chamamos nosso poliverso. O poliverso não é outra coisa mais que uma série de universos que estão interactuando conjuntamente para dar sentido ao propósito que temos, ao pensar, ao actuar, ao sentir, e, sobre todo, ao colocar em acção aquilo que nos motiva a viver e a ser como somos. E isto é graças a que este fluxo energético ocorre graças a que há uma interação fortissão entre três vortices que se formam a base de um intercâmbio energético. Os vortices são uma maneira em que a energia se expande muito rápido e permite a formação de o que em ciência se conhece como agujeros de gusão. É a dizer, são caminhos dimensionales em que podemos passar de uma dimensão a outra e podemos ser viajados no espaço-tiempo. De facto, nossa vida só tem um só momento e este é o aqui e o agora. Tudo acontece em uma sincronia perfecta que lhe dá uma razão de ser a o que somos, a o que hacemos, a o que vivimos, a o que pensamos, a o que queremos. a o que isso é possível entrar em um sistema biológico e pode causar uma série de transformações que vai fazer que esse sistema funcione com eficiência. E isso quer dizer, utilizando a mínima quantidade de energia para obter o maior resultado, ou o melhor resultado. E a isso chamamos eficiência. E a natureza é eficiência porque o que investe o recupera e porque investe o mínimo, a mínima quantidade de energia para obter seu propósito, que é a continuidade da vida. Isso é muito bonito porque está abrindo uma nova venda ao mundo de algo que chamamos da biologia quântica. E isso nos permite darnos conta de que o mundo quântico, o mundo de lo pequeníssimo está relacionado com tudo o que nos rodea. E são mudanças que se dan graças a que há um intercâmbio energético entre o que queremos, o que deseamos, o que temos. E o que vemos, tudo isso é por uma emissão fotônica que se leva a cabo graças a luz, que é um tipo de radiação que permite um intercâmbio tanto de matéria, de energia, para dar origem a algo que chamamos de fluxo informativo, que as coisas se formam. O fluxo informativo ocorre através dos vórtices frequenciais, correto? Exatamente. No seu livro, você explica que as nossas intenções geram frequências de onda, assim como o nosso propósito e o nosso significado, correto? Exatamente. Existem três ondas, frequências de onda, que quando elas colapsam por haver coerência, elas formam, elas na verdade se encontram, colapsam num ponto que se chama ponto zero e é formado um vórtice frequencial. Como que isso, na prática, acontece com a chave e a coerência? Como a chave e a coerência pode auxiliar que essas três ondas possam se interconectar e fazer com que as nossas intenções sejam empoderadas e nós possamos conquistar a nível físico uma intenção que nós temos? Isso é através da energia mais poderosa que existe no universo. É a energia do amor. É a energia do infinito. É a energia que move ao mundo. E isso é muito bonito porque se aplica o princípio da eficiência. com o mínimo, com o mínimo, com o mínimo esforço, nós conseguimos o melhor resultado. E isso é graças a o que chamamos a integração da energia. Na parte que se ve aqui, que é a chave da coerência, na parte da congruência, se poderão dar conta de que existem quatro corações que estão resonando entre si. E, ao dizer, resonando, quero dizer que há comunicação entre eles. Quando isso acontece, é possível estabelecer um campo de ressonância onde as coisas se intercone por ser o que são e permitem a difusão da energia que começa com uma implosão, quer dizer que tudo se retrata para culminar em isso que dices que é o ponto zero, de tal maneira que a energia saiba do outro lado, por dizer, do outro lado, de uma maneira explosiva. O fenômeno natural mais estudiado desde o ponto de vista teórico é o famoso Big Bang. O universo tinha o tamanho de uma cabeça, de um alfileiro. E toda a energia estava concentrada aí, de tal maneira que com uma explosão, produto de uma implosão, se forma o universo que conhecemos como tal. Isso, logicamente, tem uma parte científica que está apoiada por a história da ciência e o tipo de teorias que emanam disso. Mas, algo que é precioso é ver nossa própria vida. Porque cada segundo que acontece em nossa vida, é precisamente o produto de uma implosão seguida de uma explosão. Quando algo explota, se expande. E, ao expandir, se começa a ocupar espaço e cheia esse espaço até que se satura completamente. E, ao estar saturado, então, quando o fenômeno volta, a ser um ponto em espaço, em espaço-tempo. A isso levamos uma implosão. E, com isso que estou dizendo, podemos ver como se comunican os diferentes corações, que são quatro, entre si. Para quê? Para, precisamente, dar origem a o que chamamos de congruência. A congruência é a unificação da energia. E aqui podemos ver os passos que se necessitam para poder fazer algo coherente, congruente. Porque não pode haver coherência se não há congruência. E não pode haver congruência se não há congruência. É bilateral. E o mais bonito disso é que podemos ver o fluxo que isso segue, através do que chamamos da semilla da vida. A semilla de onde é o origem. De onde sai tudo. E o todo é o universo. Dentro de um multiverso. Este tipo de definições e connotações são muito usadas em física cuántica. Porque permite, precisamente, estudar e analisar o tipo de fluxo energético que existe entre os sistemas. E o mais interessante é que isso faz possível que toda a integração da energia este compreendida em que estamos pensando. E isso é muito importante. Porque houve um filósofo chino chamado Lao Tse. que nos diz em famoso Tao que devemos cuidar nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos se traduzem em sentimentos. E os pensamentos não estão no cérebro como normalmente poderíamos dizer. mas os pensamentos são parte deste universo que é um poliverso. Um plano informacional. Um plano informacional. É um plano informacional. Exatamente. E então, como digo, a formação, o processo de formar, é o que permite a materialização das coisas. Lao Tse nos diz, cuida dos pensamentos. Porque quando você enfoca a atenção em um pensamento, nesse momento, esse pensamento se traduz em um sentimento. E esse sentimento vai poder dar origem a outra dimensão. porque nossos pensamentos se convertem em acções através dos sentimentos. E isso é muito interessante. Porque Lao Tse nos diz, que ao momento de intercambiar energia entre um pensamento, que com energia se transforma em um sentimento, que permite expressar o que podemos chamar um campo energético, que faz possível que a integração da energia seja possível. Porque isso é o que nos conduce a nosso destino. Uma vez que temos um pensamento, que é precisamente o enfoque que queremos dar ao que estamos vivendo, em esse momento, a coherência dá forma para que seja congruente. E de essa maneira se comunica com o resto do universo. E é assim que as coisas se atraem. Como diz Abraham Hicks em seu livro chamado A Lei da Atração. Que todo atrae a todo. Que o Uno somos todo e o Todo somos Uno. E isso é outra vez uma forma de ver como a energia se integra para ter um fluxo. Um fluxo que permite que a coherência e a congruência se hablen entre si. Para ter precisamente um sistema armônico. E a parte mais bonita da vida em função da harmonia é o amor. E o amor temos definido em práticas anteriores como um processo eterno. Porque a palavra amor vem da palavra A que significa sim. E mor que significa morte. Então, é sim morte. Ao momento de ter esta congruência, sim morte, que devemos dizer que é eterno. Porque a morte não existe. A única coisa que existe é este cambio dimensional. Nós podemos chamar uma transformação. E isso é como uma oruga se convierte em mariposa. É um processo que faz um cambio radical. E que, graças a isso, podemos dar conta de que estamos cheios de luz. A palavra cromos que vem do grigo e do latim também. Cromos é latim para a palavra color. Soma significa corpo. Quando temos corpo de color, temos um cromosoma. E os cromosomas são paquetes de energia que nosso genoma utiliza para, precisamente, empaquetar informação. E, então, podemos decodificar- graças a um sistema biológico que chamamos a célula. As células são decodificadoras de informação. E se definem como as unidades fundamentais de vida, desde o ponto de vista biológico funcional. E isso faz que a integração da energia nos possa dar, desde partículas subatômicas, onde podemos falar de protones, de electrones, como também de quarks, como irmos hacia o macrocosmos e falar de estrelas e galaxias. Tudo é energético. Tudo tem um comportamento dual. E esta dualidade é o que permite ter um arriba e um abaixo. Nos permite dizer que a luz é a ausência de escuridade e que a escuridade é a ausência de luz. A palavra cromos integra este conhecimento em uma definição muito sencilla, cromosomas. E temos dois cromosomas, o cromosoma X e o cromosoma Y. Quando dois cromosomas X se encontram no processo de concepção, se forma um ser humano com o fenotipo de uma mulher. Quando temos o Y do homem e o X da mulher, temos um homem como macho, como homem, que também se expressa de uma maneira armônica para que essa informação possa ser passada generacionalmente. Então, aqui falamos do nosso genoma, do que estamos fazendo. de praticamente as bases que formam a guia e a coherência. Porque esta parte de aqui tem quatro corações que são análogos a as bases nitrogenadas do ADN, do ácido desoxicido nucleico. Onde está isso, Carlos? Isso está aqui, nas divisões que temos entre uma adenina, guanina, citosina, timina. Ok. Isso está aqui, na clave, e isto podemos ver como um fluxo que está mediado por amor. E isto é super bonito, porque o amor nos abre como um pétalo de rosa. Nos faz grandes, nos faz ensanchar, nos faz crescer, nos faz poder tocar outras pessoas. Por isso, eu, a menudo digo que todos somos um e um somos todos. Porque somos o produto deste fluxo energético que faz possível que as identidades, que são de tipo genético, se possam expressar a nível de fenotipo do que estamos vendo em nosso corpo. E nosso corpo nada mais é uma das muitas dimensões que existem dentro de um sistema que é coherente. Temos uma integração de um corpo ou um alma. Então, tudo o que podemos conceber como corpóreo, que tem massa e que tem uma forma de interactuar, chama a isto que chamamos o espírito. E o espírito não é outra coisa mais que a integração da energia dentro de um fluxo que ocorre naturalmente dentro de cada ser vivo, sobretudo em seres humanos, que é o que nos enfocamos nisto. Porque estamos falando do que pode ser a chave na vida de um ser humano. Pode abrir portas dimensionales que nos permitam interactuar com o todo, sendo um. claro que sim. Você comentou que aqui existem quatro, na verdade existem 22 corações no lado congruência da chave. Está correto? Sim, claro que sim. Porque cada coração tem uma dualidade. Ou seja, temos os números, o 2, o 4, o 8, o 16. Os corações que estão aqui são quatro vezes quatro corações, quatro por quatro são 16. São 20. E depois está o coração que está dentro do homem de Vitruvio, que é este de aqui do meio. Este é o 21. E o de aqui do meio, que está dentro de uma gota de água, forma o 22. E eu estava falando dos números do 22. O 2 e o 2 são quatro. O 4 é o número da comunicação. Temos quatro pontos cardinales. Temos quatro estacionais no ano. E então, quando falamos disso, vemos a interação da energia-materia em um sistema que é precisamente o que forma o coração da coherência e da congruência. O sistema é a vida. Na verdade, a chave coerência é uma integração de muitas ciências. Porque eu já encontrei pessoas que disseram que aqui você encontra informação sobre fibromate, você encontra também informação sobre geometria sagrada e também muitas fórmulas de física e de quântica. Enfim, procede essa informação? Sim, exatamente. Toda a informação que estamos falando não é mais que um fluxo continuo de energia. Involucra o que acabas de dizer. Também em funções de física, de biologia, de bioquímica e, sobre todo, de mecânica cuántica. De como funciona tudo a nível cuántico. A nível cuántico, quero dizer, com isso, a nível de o mais pequeno que podemos conceber, que são as partículas subatômicas. Se postulado que há uma interação de as partículas subatômicas graças a algo que chamamos de teorias de câerdas. Donde há vibração entre tudo o que existe. E esta vibração faz possível que haja uma unificação. na matéria e na energia, de tal maneira que tudo o que acontece a nosso alrededor é possível graças a uma unificação. É a dizer, a que tudo este em um, para que se faça em tudo. E quando é tudo, se faz em um. Porque está em cada um dos elementos que formam o que chamamos de fluxo energético. que está exemplificado por um campo informacional. Então, o lado coerência da chave, onde existem as quatro pirâmides. Essas pirâmides ou esse lado da chave coerência, ele captura as informações, ou melhor, captura as frequências da nossa intenção, do nosso propósito, do nosso significado. E transmuta essas ondas, essas frequências, em um vórtice frequencial que empodera, que explode, que amplia, que amplifica as nossas intenções. Com base no amor e na coerência. Isso está correto? Exatamente. Ok. Então, na verdade, o lado coerência é o lado onde nós intencionamos, nós depositamos a nossa intenção, com base no amor, sem dúvida. E o lado congruência, que é o lado onde existem os 22 corações, é esse lado que transmuta, ou que explode, ou que amplifica as nossas intenções, fazendo com que exista a materialização das nossas intenções. É muito importante, penso que seja muito importante, que toda intenção esteja ligada a um propósito. Quando nós fazemos, quando eu ensino, por exemplo, uma pessoa a fazer uma intenção, utilizando a chave coerência, eu sempre ensino a essa pessoa que ela deve focar no seu propósito e no seu significado. Porque se não houver essa comunicação entre a nossa intenção, o nosso propósito, o nosso significado, é possível que não exista o empoderamento ou a facilitação da materialização dessa intenção. Por causa da falta de coerência. Então, no momento em que nós focamos a intenção com um propósito e com um significado que sejam coerentes, a chave coerência pode empoderar todo esse processo e facilitar a concretização, a materialização desse processo. Está correto isso, doutor Carlos? Está perfeitamente bem dito, sim. Estou aprendendo um bocadinho. Além de empoderar as nossas intenções, a chave, a coerência também tem uma grande função, que é trabalhar na reestruturação molecular da água. No seu livro, na parte de trás, essas fotos foram tiradas no Instituto Masaru Emoto, no Japão, no Instituto Hado. E a chave, a coerência, ela tem a capacidade de reestruturar a água, porque toda a água que nós bebemos, ela sai da fonte de uma nascente e quando chega a nós, até chegar a nós, ela passa por muitos processos. Isso altera a estrutura molecular da água, ela se torna um mega cluster. Se eu não estiver errada, por favor me corrija, Carlos, se eu estiver errada. Esse mega cluster, ele tem dificuldade de penetrar a membrana celular. E as células, muitas vezes, ficam desidratadas e com falta de oxigênio, por isso que as pessoas adoecem ou até o próprio sistema imunológico, sistema imunitário, diminui. A partir do momento que nós bebemos a água reestruturada, essa água volta a ter uma estrutura molecular da fonte de uma nascente. Isso significa que a estrutura molecular, ela volta a ser biocompatível com as nossas células. As nossas células absorvem mais água e eliminam mais toxinas e também gordura. É por isso que as células e a nossa saúde é muito beneficiada quando nós bebemos a água estruturada. Isso de uma forma muito concreta. Nós falamos até agora sobre a intenção. E existe também uma forma muito prática de trazer qualidade, de aprimorar, de empoderar a nossa saúde, que é empoderar os nossos alimentos. E vocês podem fazer testes muito simples, como reestruturar a molécula, o limão. E reestruturando o limão, com apenas poucos segundos, vocês conseguem sentir a diferença até do sabor do limão, porque ele fica menos ácido. Se vocês forem no nosso YouTube, Cláudia Sanson, chave à coerência, existem muitos testes que eu gravei explicando a utilização em várias formas como se utiliza a chave à coerência. Reestruturação molecular da água, reestruturação dos alimentos, onde existe até um pequeno vídeo de um grande amigo nosso, que é o Mar, que ele tem um equipamento que tem a capacidade de medir os nitratos da banana. E a chave à coerência, quando ela encosta ou quando ela está perto de um pedaço de banana, além de modificar o sabor, todos os nitratos da banana diminuem, o que rejuvenesce as frutas e o alimento. Então, a alimentação, a água, ela se torna muito mais eficaz e podemos ser realmente muito empoderados quando nós consumimos alimentos que estão reestruturados com a chave à coerência. Uma segunda oportunidade que nós temos com a chave à coerência, uma segunda função seria nos proteger do campo eletromagnético, dos telemóveis, dos celulares, das Wi-Fi. Quer falar um pouquinho sobre isso, Dr. Carlos, por favor? Claro que sim. Nós temos que estamos rodeados de uma sopa eletromagnética. É muita radiação emanante de artículos elétricos, do Wi-Fi, das computadoras e dos medios de telecomunicação. Estamos continuamente sendo bombardados por essa radiação e o corpo tem que compensá-lo de alguma maneira. Uma das coisas que nós vimos é que com a chave à coerência é possível utilizá-la, vendo-la com os corações, hacia o telefone e poder utilizar a energia que está circulando aqui para poder fazer que o efecto que tem a telefonia celular, as telecomunicações em nosso corpo se minimizem. Isso pode ver muito bem na qualidade do sonho, por exemplo, entre outros. Também podemos ver na qualidade da concentração, que não estemos divagando no que estamos pensando quando estamos falando. Também podemos darnos conta do efeito que isso tem quando a recepção entre o que ouvimos e o que dizemos é harmônica. Ou seja, temos uma ilação de pensamentos. E isso nos permite ser bons comunicadores. Ou seja, podemos comunicar o que estamos pensando, sentindo e deseando para que, como dizia Lao Tse, isso se convierta em nosso destino. Podemos realmente saber e podemos ver a maneira que isso impacta em nosso ser, em nosso sistema, em nosso sistema de vida. E isso é muito bonito porque nos permite fluir nesse sistema que chamamos de coerência. Então, a chave à coerência, simplesmente ao ter a chave à coerência conosco, e eu queria até confirmar consigo, nós utilizamos a chave à coerência voltada para nós. Porque uma vez que o lado congruência, que é o lado dos corações, é aqui que se forma o vórtice frequencial, é importante que a chave à coerência esteja voltada para nós quando nós utilizamos diariamente no nosso dia a dia. Certo? Exatamente. Portanto, a chave à coerência, ela forma como se fosse um campo quântico ao nosso redor, nos protegendo da energia eletromagnética que somos bombardeados diariamente. Então, nós podemos dizer que as novas tecnologias 5, que nós não podemos falar muito os nomes, porque infelizmente o nosso vídeo pode ser cortado, mas as novas tecnologias ligadas ao Wi-Fi, nós podemos minimizar o impacto dessas energias no nosso dia a dia e no nosso corpo, correto? Exatamente, correto. Então, nós estamos falando aqui da reestruturação molecular da água, lembrando que nós somos mais de 80% de água, ok? Portanto, a chave à coerência, quando nós a utilizamos perto de nós, ela também alinha os nossos chakras e regula ou equilibra toda a energia no nosso corpo. Além disso, ela nos protege da energia eletromagnética. Existe também uma outra forma de utilizar a chave, que é formando campos quânticos. Para isso, eu gostaria que vocês vissem no nosso canal YouTube. existe ali um vídeo onde eu explico como fazer um campo quântico. O campo quântico nós podemos construir tanto na nossa casa, na nossa sala, na nossa cozinha, como na nossa cama. Nós podemos construir um campo quântico, por exemplo, num consultório, no escritório onde trabalhamos, no carro para ter uma proteção, inclusive no telemóvel fazendo pequenos campos quânticos para proteger dessa energia eletromagnética. O campo quântico vai trabalhar exatamente no equilíbrio do nosso corpo, na harmonia do nosso corpo, fazendo com que todos os sistemas entrem em harmonia e possam ressoar ou ressonar de uma forma muito mais equilibrada e com harmonia, trazendo toda a energia que o nosso corpo necessita. Correto, Carlos? Correto. Então, é muito importante poder fazer o campo quântico em todos os lugares onde nós convivemos, onde nós coexistimos. Muitas pessoas me perguntam, quanto tempo dura um campo quântico? E eu sempre respondo, depende da quantidade de pessoas que passam por esse campo. Obviamente, se você fizer um campo quântico num hospital, numa clínica onde existe uma entrada, um fluxo de pessoas muito grandes e pessoas que estão em diferentes níveis de energia ou diferentes níveis de coerência ou incoerência, é importante ativar esse campo quântico sempre no primeiro ponto de uma forma mais frequente. No entanto, se você fizer um campo quântico na sua cama, na sua casa, muito provavelmente esse campo quântico vai durar mais tempo. E você utiliza de vez em quando a chave é coerência para reativar esse campo quântico apenas no primeiro ponto. Observem no nosso vídeo YouTube como fazer um campo quântico. é muito interessante e a qualidade de sono de vida se torna completamente diferente. Eu tenho várias pessoas que tinham problemas de insônia, por exemplo, e ao fazer o campo quântico na cama, eles passaram a ter uma qualidade de sono muito melhor. Hoje eu sou muito convidada, por exemplo, a ir em hospitais para fazer o campo quântico nos leitos dos hospitais. E eu tenho tido resultados e são resultados lindos, são resultados incríveis, onde as pessoas realmente a recuperação daquele paciente acaba por ser muito mais rápido, porque o sistema vibracional, frequencial das pessoas acaba por ser harmonizado e equilibrado quando nós fazemos um campo quântico no leito do hospital. Então, o campo quântico também ajuda muito a qualidade de vida de qualquer ser humano e de qualquer animal também. Lembrem que os animais também têm uma sabedoria que é inerente a eles. E é muito interessante perceber como a qualidade de saúde de um animal também melhora. E eles têm até a, na verdade não é a intuição, mas o instinto natural de procurar sempre, por exemplo, a água reenergizada, a água reestruturada. Se eu tenho um animal em casa e eu coloco dois potes de água, uma reestruturada com a chave e a coerência, e outra não reestruturada, os animais só buscam aquela primeira água, porque eles têm o instinto natural de buscar aquilo que é mais saudável para eles. Existe também uma forma de você reenergizar ou empoderar a sua assinatura e uma intenção escrita. Por quê? Como que uma assinatura empoderada com a chave e a coerência pode nos beneficiar, Dr. Carlos? O que uma assinatura tem de tão especial? Uma firma é precisamente uma maneira de poder identificar o que pertenece a nós. Quando nós firmamos um papel, esse papel pertenece a nós porque tem a nossa firma. Essa firma é uma, se estabelece uma identidade, uma entidade, um objeto sujeto. Alguém é a pessoa a qual pertenece essa firma. E isso se chama a firma da onda. As sondas têm essa capacidade de poder almacenar informação em base a um fluxo energético que faz possível que podemos intencionar a firma com um deseo. O que falávamos da Opsay. Cuida dos pensamentos porque o que penses se pode convertir em realidade. E isso se deve ao processo de transformação. E isso é o que podemos ver quando falamos de uma firma. Porque uma firma é a maneira de empalmar, não empalmar, mas não empalmar, mas não colocar energia, transferir energia de um meio que é completamente mórfico a um que é mórfico. Por isso falamos de campos mórficos energéticos. Campos que dão forma aos pensamentos que estamos tenendo. Lembrem que quando nós enfocamos nossa atenção em um pensamento, nesse momento o pensamento gera um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma atitude para a vida. Um comportamento. E aqui podemos ver o importante disso. porque a firma da onda é o que leva a informação da intenção, para precisamente intencionar com a energia, aquilo que queremos, deseamos e queremos. E isso nos permite ter o fluxo que chamamos de integração da energia. Porque tudo se integra para formar o que queremos. Então é muito importante, como falamos anteriormente, é muito importante focar não somente na nossa intenção, como no propósito, no para que dessa intenção e no porquê dessa intenção. Quer dizer, quando existe coerência entre a nossa intenção, o nosso propósito e o significado, a chave coerência pode amplificar essas três ondas, fazendo com que exista uma expansão de energia. E essa expansão de energia é que faz com que as nossas intenções, que estão nesse campo informacional, possam encontrar ou materializar aquela intenção que nós temos. Exatamente. Com base sempre no amor. Exato. Carlos, alguma mensagem Mais uma pergunta importante. A chave é coerência. Ela é pessoal? É personal. É personal? É personal? É de cada persona? Por exemplo, eu tenho a minha chave, eu posso emprestar para uma outra persona? Sim, para reestruturar a água. Ah, sim. Para fazer isso da água, sim. Porém, não para intenções pessoais, porque ela fez um emaranhamento com as minhas frequências. Exatamente. Está entrelazado com as minhas frequências. Ok. Se pode usar para intencionar, para ajudar outras pessoas. Mas, idealmente, isso é de origem pessoal. É para um mesmo. E nós podemos, por exemplo, fazer campos quânticos numa foto de uma pessoa que está doente. Nós podemos fazer intenções escritas desejando alguma coisa com base no amor para uma pessoa que inclusive mora muitas vezes longe ou que está hospitalizado em função da pandemia. Nós não podemos visitá-lo no hospital. Quer dizer, aqui nós temos a possibilidade, através da chave, a coerência, de transformar não somente a nossa vida, como da nossa família, como ajudar a transformar de uma forma positiva a vida de pessoas que muitas vezes moram a muitos quilômetros de nós. Correto? Correto. Eu gostaria de deixar uma mensagem para quem vai nos escutar através desse vídeo, Dr. Carlos. Claro que sim. Eu quero dar as graças a Claudia por esta entrevista. E também quero agradecer a cada um o fato de que tenha investido seu tempo em ouvir este tipo de plática que tem por objeto expandir o amor entre nós através da coerência e da congruência. Para ter um mundo em que nós merecemos vivermos. O mundo do amor. O mundo onde há harmonia. O mundo onde há felicidade. O mundo em que todos somos um. E um somos todos. Obrigada. Muito obrigada, Carlos. Eu gostaria de convidar cada um de vocês para assistir alguns congressos, algumas palestras, testes, explicações como se utiliza a chave dentro do nosso canal YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram, Chave Coerência. E o nosso Facebook, Coerência. Lá vocês vão poder sempre ser atualizados de todos os nossos congressos, de todas as apresentações. E eu pretendo estar junto com o Dr. Carlos, pelo menos uma vez por semana, trazendo novas informações, tanto da chave quanto de muitos assuntos que nós temos sempre para dividir com cada um de vocês. Então, acompanhem o nosso trabalho. E se tiverem alguma dúvida, podem me procurar também no WhatsApp. Estou aqui para ajudar a expandir com muita honra e com muito orgulho e com muito amor. Eu transmito e promovo todo o trabalho desse ser de luz, que é o Dr. Carlos, que através dele e através da Chave Coerência, temos feito um grande trabalho no sentido de promover saúde, bem-estar e realização de muitos sonhos e de muitas intenções através da física quântica e do amor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. Obrigado.